Opa! Passando para agradecer nesse domingo de Páscoa. Gente, que domingo maravilhoso, que domingo especial. Como é gostoso ver essas crianças pegando ovo de Páscoa, algumas famílias pegando cesta básica no dia de hoje. Gente, não aconteceria se não fosse todos vocês junto comigo. As pessoas que contribuíram, que ajudaram. Eu quero fazer um agradecimento em especial com a Mega Brasil, onde o Mairo trabalha, o Mairo é a Ipirin Odé dessa casa. O Mairo que trouxe bastante alimento para nos ajudar a compor essas cestas básicas também. Foi uma surpresa para muita gente, porque eles vieram para pegar o ovo de Páscoa, levaram uma cesta para contribuir com o almoço do domingo. Isso foi muito legal, muito bacana e com certeza foi vocês que nos ajudaram. Juntos somos mais fortes. Terminamos a primeira etapa da Páscoa, acabamos com a Páscoa agora aqui. Nós começamos já, a partir de hoje, com a Semana do Agasalho. O Paraná morre muita gente, principalmente moradores de rua, de frio. O frio no nosso sul do país é muito intenso. Então eu vou contar com vocês, vou fazer várias campanhas pelas redes sociais, chamando vocês para contribuir com a gente com agasalho novo, seminovo, usado, mas em boa qualidade, em boa condição de uso. Uma outra coisa para finalizar, amanhã, segunda-feira, a gente vai estar fazendo a live, fazendo um sorteio da ação entre amigos, das pessoas que contribuíram, que ajudaram, com os três tecidos africanos. E aí a pessoa que ganhar, que for sorteada, a gente vai enviar para vocês os três tecidos africanos. Muito obrigado do fundo do coração e a frase que eu sempre uso na minha vida. Juntos somos mais fortes e vamos muito mais longe. Tá bom? Obrigado e continue curtindo esse domingão aí.